Se Tu Queres Pois Vou Partir E Pode Ser Que Por Aqui Não Volte Nunca Mais Se Tu Queres Uma Lembrança De Mim, Pede Depressa Pra Que Eu Te Deixe O Coração Que No Meu Peito Não Se Cansa De Chorar Eu Sim Quero Uma Lembrança De Ti Um Doce Beijo Um Beijo Ardente Como O Sol Que Queime Toda Esta Ansiedade De Amor Um Beijo Teu Um Doce Beijo É Uma Lembrança Que Jamais Esquecerei Um Doce Beijo Um Doce Beijo Um Doce Beijo Um Doce Beijo umуз e um 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 doce beijo Um beijo ardente como o sol Que queime toda esta ansiedade de amor Um beijo teu Um doce beijo É uma lembrança que jamais esquecerei Sem ti Eu não posso viver Eu não posso esquecer Eu prefiro morrer Sem ti Esta louca paixão Tudo foi ilusão Causou a separação Sem ti Minha vida mudou Dei graças ao Criador Que me fez viver feliz Mas Teu mal continuou Você perdeu o teu valor Não me procures nunca mais Jura-me Nem que passe muito tempo Lembrará sempre o momento em que eu te conheci Jura-me Não há nada mais profundo Nem mais doce neste mundo Que o momento em que eu te vi Que o momento em que eu te vi Tu me mandaste Embora eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não Não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Se transforme Se transforme em taça de fel Este trago Do não mais terá Eu 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 seguirei Com o meu dissabor Com a alma partida de dor Ai Procurando esquecer Deus Sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer E ninguém é de ninguém Na vida tudo passa Ninguém é de ninguém Até quem nos abraça Não há recordação Que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém O mundo é mesmo assim Já tive a sensação Te amava com fervor Já tive a ilusão De ter um grande amor Talvez alguém pensou No amor que eu sonhei E que perdi também E assim Vi que na vida Ninguém é de ninguém 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 Eu encontrei Ontem na rua O meu amor O meu amor Aquele amor Que pôs em mim Tanta amargura E recordei E estando só A ternura de outrora Tempo feliz Que se resume Que se resume Em lembranças Agora Alguém te amou E onde te amar Como te amei Há corações Há corações Que te darão O que eu te dei Tu passas pela rua E a vida continua E em mim também Esta saudade Sempre tua Tu passas pela rua E a vida continua E em mim também Esta saudade Sempre tua Te recordei E estando só A ternura A ternura de outrora Tempo feliz Que se resume Em lembranças Agora Alguém te amou E onde te amar Como te amei Há corações Que te darão O que eu te dei Tu passas pela rua E a vida continua E em mim também Esta saudade Sempre tua Tu passas pela rua E a vida continua E em mim também Esta saudade Sempre tua E a vida continua Eu rondo a cidade a te procurar Sem te encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida Em sonho, alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Este alguém me diria Desiste desta busca inútil Ai, eu não desistiria Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar E hei de encontrar Dependo com outras mulheres Rolando o dadinho Jogando o bilhar E nesse dia então Vai me dar Na primeira edição Cenas de sangue no bairro Da Avenida São João Eu só fico contigo Porque não tenho força Pra tentar ir a lutar Eu só fico em teus braços Pois não sei te deixar Esta ideia me assusta Eu só faço o que mandas Pelo amor que excebe Que me castra e domina Eu só digo o que dizes Foi assim que aprendi A ser tua menina A ser tua menina Pra você falo tudo No fim de cada noite Te exponho meu dia Mas que tola ironia Pois você fica mudo Neste mundo só teu Cheio de fantasias Eu só deito contigo Porque quando me abraça Nada disto me importa Coração abre a porta Sempre que me pergunto Quando vou te deixar Me respondo nem morta Música Música Sempre que me pergunto Quando vou te deixar Me respondo nem morta Música 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 Tanto tempo Desfrutamos deste amor Nossas almas se irmanaram Tanto assim Música 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 Bastará ver-te em meus braços e em meu olhar Tanta vida deite assim Que por força tu já tens sabor a mim Não pretendo ser tua dona Não sou nada, tenho medo de estar só De viver no abandono Sou tão pobre e quase nada posso dar Passem muitos, muitos anos, muitos mais Eu não sei se há amor na eternidade Porém lá tal como aqui Em tua boca levarás sabor a mim Música Não pretendo ser tua dona Não sou nada, tenho medo de estar só De viver no abandono Sou tão pobre e quase nada posso dar Passem muitos, muitos anos, muitos mais Eu não sei se há amor na eternidade Porém lá tal como aqui Em tua boca levarás sabor a mim Música Como podes pensar que eu te quero Como podes sonhar com meu amor Se uma vez eu te dar Se uma vez eu te dei meu carinho E a tua ilusão encheu-me de dor Não é dizer que eu sou vaidosa Mas estou orgulhosa de ser A mulher que outros homens pretendem E a ti já não quero voltar a querer Faz vermelho Faz ver o que andas dizendo Que te adoro e morro por ti Não te enganes dizendo mentiras Não te enganes, não me faças rir Até parece impossível que um dia Foste um homem sonhando por mim Esta cínica farsa de agora Faz me ervir Ai, faz me ervir Ah, se o meu homem me deixasse Eu de saudades morreria Pois ele é para mim Princípio, meio e fim Sem ter meu homem O que será de mim Ai, ninguém veja como ele Pois seu carinho é sempre novo No abraço que me dá Do jeito que ele vem Modéstia a parte Mulher nenhuma tem Ai, se o meu homem fosse embora Quantas verdades lhe diria Verdades que só eu posso dizer Sem humilhar Pois nosso amor Nasceu para ficar E aqui pra nós eu acho Que ele me dizendo adeus É pra voltar Aos meus braços tão seus Hoje, por mais uma vez Eu sonhei com você E acordei com vontade De te abraçar Amor Sei que o certo seria Meu sonho contar Pois quando o amor é mais forte E o próprio silêncio Não pode conter É inútil fugir ou tentar esconder Pois mais cedo ou mais tarde Eu terei que dizer Eu te amei Eu sempre te amarei Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Sinto em meu peito calado O amor explodir E sem você Ao meu lado Eu nem posso sorrir Amor Vivo guardando em segredo O que só me faz sofrer Pois quando o amor é mais forte E o próprio silêncio Não, não pode conter É inútil fugir ou tentar esconder Pois mais cedo ou mais tarde Eu terei que dizer Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Oh, eu te amarei Eu sempre te amarei Oh, eu te amarei Eu sempre te amarei Tu me acostumaste A todas essas coisas E não me ensinaste Que são maravilhosas Sutil Sutil Chegaste a mim Como uma tentação Deixando na inquietude Meu coração Eu não concebia Como se queria Em teu mundo raro E por ti aprendi Por isso me pergunto Ao ver que me olvidaste Por que não me ensinaste Como se vive sem ti Sutil Chegaste a mim Como uma tentação Deixando na inquietude Meu coração Eu não conseguia Como se queria Em teu mundo raro E por ti aprendi Por isso me pergunto Não vê que me olvidaste Por que não me ensinaste Como se vive sem ti Eu te amei como louca Eu te amei como louca Como se pode amar alguém Eu lhe dei meu carinho E lhe chamei de benzinho Em troca nada Eu lhe dei meu carinho 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 Eu me deixei meu carinho Eu pensei que nunca mais ia ver o sol nascer Eu pensei que seria o meu fim Mas eu sobrevivi, enfim E agora vi você, com jeito de quem não fez nada Me pedir pra voltar Pois quem ama perdoa e quem sou eu Pra não lhe perdoar Pois quem ama perdoa e quem sou eu Pra não lhe perdoar Foi você quem quis assim Ir pra longe de mim Foi você quem me deixou Num desamor Você que largou a minha mão Foi você que feriu Meu coração Quando você partiu Eu pensei que ia morrer Eu pensei que nunca mais ia ver o sol nascer Eu pensei que seria o meu fim Mas eu sobrevivi, enfim E agora vi você, com jeito de quem não fez nada Me pedir pra voltar Pois quem ama perdoa e quem sou eu Pra não lhe perdoa e quem sou eu Pra não lhe perdoa Aqui neste mesmo lugar Neste mesmo lugar Neste mesmo lugar de nós dois Jamais poderia pensar Que voltasse sozinha depois O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima Com o tempo feliz que passou Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar O samba O samba canção de noel Que viu o nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra Chegar Chegar E por me passar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra Chegar 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 Muita gente Muita gente me condena Outros dizem sentem pena Só porque sou tua amante Me criticam, torcem o rosto Dizem que causam desgosto E que destruí seu lar Eu também já fui casada Fui esposa dedicada E roubaram meu marido Se me apego a você É tentando esquecer O que a vida fez comigo Eu peço por favor Parem de me criticar Pois ninguém tem o direito De querer me condenar Sou amante, sou feliz E estou em paz comigo Se devolverem o meu lar Eu devolvo o teu marido Muita gente me condena Outros dizem sendo em pena Só porque sou tua amante Me criticam, torcem o rosto Dizem que causam desgosto E que destruí teu lar Eu também já fui casada Fui esposa dedicada E roubaram meu marido E roubaram meu marido Se me apego a você É tentando esquecer O que a vida fez comigo Mas eu peço por favor Eu devolverem o meu marido Parem de me criticar Pois ninguém tem o direito De querer me condenar Sou amante, sou feliz E estou em paz, sou feliz Se devolverem o meu lar Eu devolvo o teu marido Orar é estar junto a ti É pensar só em ti Com ardente paixão Orar é querer teu amor Que é meu mundo de paz Minha eterna oração Beijar tua boca sensual Poder abraçar o teu corpo ideal Orar é poder converter Uma doce ilusão Em milagre de amor É viver neste sonho O fervor de oração O fervor de oração Beijar tua boca sensual Beijar tua boca sensual Poder abraçar o teu corpo ideal Orar é poder converter É poder converter Uma doce ilusão Em milagre de amor É viver este sonho O fervor de oração Me admirei Como se fosse um quadro Lhe cobicei Como se fosse um quadro Como se fosse um quadro E me calei como se fosse mudo Me aproximei como se fosse forte E lhe procurei como se fosse caça E lhe envolvi como se eu fosse o manto E lhe ganhei como se ganhe um prêmio E lhe beijei como se fosse santa E lhe agarrei como se fosse virgem E lhe apertei como se fosse frágil E acreditei que você fosse um anjo E lhe gritei como se fosse longe E lhe apaltei como se fosse fruto E lhe mordi como se fosse fera E lhe colhi como se fosse rosa E lhe vivi como se fosse algo E lhe comi como se fosse um doce E entristeci ao despertar do sonho Porque pensei que você fosse minha E lhe gritei como se fosse longe E lhe apaltei como se fosse fruto E lhe curti como se fosse fera E lhe coli como se fosse rosa E lhe vivi como se fosse algo E lhe coli como se fosse um doce E entristeci ao despertar do sonho Porque eu pensei que você fosse minha Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez Eu não sei Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu Eu fiquei Se você volta outra vez Eu não sei Nosso apartamento agora Vive a meia luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo feio de nós dois Destruímos hoje o que podia ser depois Música Nosso apartamento agora Vive a meia luz Nosso apartamento agora Vive a meia luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo feio de nós dois Todo egoísmo veio de nós dois Destruímos hoje o que podia ser depois Música Música Eu saí por aí pela rua Sem ter um destino Música Como mãe Que louca varrida Procura um menino Música Encontrei No meio da avenida Uma voz com ternura Música Fui pro bar E entre tragos e risos Falei da minha loucura Música Minha amiga Bateu no meu ombro E com a voz macia Música Disse que Não devemos viver Vestido em fantasia Música Música Que o destino do orgulho Música 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 Música